5 horas da manhã e vamos dar início a segunda jornada em busca dos zimbus quem não assistiu o primeiro vídeo vou deixar aí no final desse vídeo na descrição também o link e é isso galera fomos recebidos aqui pela avó do meu cunhado e passamos a noite aqui com cara de sono, muito bom, muito bom mesmo e é isso, hoje vamos dar início a segunda busca dos zimbus valeu, galera fruta de palma depois da chuvarada fatura também de fruta de palma e aí, olha o explorador já deu 6 horas e vamos atrás outros pés de um bufo vem galera, de novo aqui muito legal rumo a jornada com os irmões humm, azedo vamos lá, vamos lá arroz Olha o carregamento de Imbu, é um Imbu demais, só que está tudo alto, a jazida de Imbu. Então galera, estamos aqui embaixo do pé de Imbu, e aí galera, esses pés de Imbu aqui são centenários, no mínimo 15 anos para começar a dar, então aqui, esses pés de Imbu aqui, todo mundo da região conhece desde pequeno, e o pessoal já sabe as localizações de cada pé de Imbu, devido também à idade, e é isso, fruta do Nordeste mais amada. E aí galera, olha, chupando o pé, bom demais. É no pé né? É, é que o pé pega um Imbu na casa. Olha galera, achamos aqui um pé de Imbu, mas olha a quantidade de Imbu que tem nessa planta. É mais difícil achar assim, mas estamos conseguindo. Olha galera, o que vocês estão vendo ali ó, é o experiente Lucas Gonçalves aqui, mapeou todos os pés de Imbu aqui, esse aqui ninguém sabe que existe ó, olha a quantidade de fruta. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem, já pegou muito Imbu? Com dois sacos? É. Que vale para quatro ou mais. Chuva de Imbu. A famosa sacudida. A famosa sacudida. Galera. Onde já estamos. É sacrifício, mas vale a pena mostrar. Vale a pena mostrar para vocês. A novidade que a gente vai mostrar aqui é a minação. Lembrando que a gente só está vindo por aqui que tem o guia experiente Lucas Gonçalves. Aqui ó, o chão já começa a umedecer. E a mata é fechada. E a mata é fechada. Galera, onde estamos passando aqui? Tudo fechada. Vamos tentar mostrar uma novidade. Fechado. Ó o mato. Matarel. Olha aqui Exploração Selvagem Eu tenho que botar nas mãos da árvore Olha aí galera O esforço O esforço foi para esse daqui Lembrando galera que Nessa chuvarada que deu aqui na Bahia Aqui tomou tudo de água Pode soltar Pode ir O lugar é muito difícil de chegar Vamos tirar para a presa Vamos tirar para a presa Vamos tirar para a presa Olha galera Aqui nessas pedras tem Essas minação aqui Direto das pedras Tem outra ali Aqui o pessoal Pegar água na época da seca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha aí galera Encontramos civilizações Aqui Aqui galera Aqui o pessoal da região Estudaram Até a quarta série Até a quarta série Depois tinha que ir para o lugar maior Para terminar Olha aí galera Escolinha Onde os alunos tem aí suas primeiras decisões né Seus horizontes Seus sonhos se criam aqui É Ei Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem tudo Só para ver A água Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O seu capim seco É O queimou tudo dela O que está o capim seco Onde a É A água Vem para cá seca Almoço Ei galera Finalizando o vídeo aqui ó A produção aqui ó Não deu Como diz aqui o especialista Não deu Envolvador das vezes Porque também O pessoal está arrancando muito E ainda não é época ainda De ele estar tudo maduro Mas foi bom A andada Espero que Vocês gostaram aí Do vídeo